O ideal é que, por exemplo, você vai fazer três refeições, almoço, um lanche da tarde e o jantar. O ideal é que nessas três refeições tenham proteínas, porque senão você vai consumir muito pouco, se só fizer o almoço e o jantar com proteínas, e que tenha alguma fonte de minerais e vitaminas, por exemplo, verduras, saladas, legumes, uma fruta que você pode usar como sobremesa. Então isso vai conseguir manter os minerais e as vitaminas que você precisa. E nesse intervalo que estamos em jejum, então, não praticar atividade física, deixar para um outro momento? É, se você não está adaptado, aí seria melhor fazer atividade física no período alimentado. No entanto, quando as pessoas estão adaptadas, é possível fazer no período de jejum. Eu faço no período de jejum e eu geralmente faço no final da janela do jejum, porque aí eu vou já fazer a primeira refeição como um pós-treino. Então, logo assim que eu termino o meu treino, eu já faço minha primeira refeição. Ah, que interessante. Só que então isso não é para todo mundo, é para quem já está habituado, adaptado, e que já treinava antes em jejum e se sentia bem e dava tudo certo. Obrigado.